Aí é o Cigano, é o Fora da Lei Bora rapaziada, cuida O nome desse aqui, Chicão? Fora da Lei Aí Fora da Lei de Chicão Meu amigo Guilherme aqui Tá com qual aí Guilherme, o teu? Cigano Inaculado De Guilherme é o Cigano Cigano é o último de lá Esse que tá aqui é o Esse aqui é o Pirata Vou encostar mais perto dele aqui rapaziada Pra vocês verem a gaiola O Pirata também é de Chicão Chicão Pai de Guilherme O Pirata aqui é de Chicão também O de Guilherme é aquele da Lei O Cigano Vou filmar um pouco aqui Pirata Fora da Lei ali Tá no 12 O bicho ali não tá Primeira passeada Primeira passeada na mata aí, né? Primeira passeada na mata aí, ó Aí, rapaziada Você vê Aqui é a chapada Ó, o Cigano também tá Tá no 12 aqui O homem acordou cedo Colocou Colocou um milho aqui Pro Pros Azulão Cigano Na outra rodinha que nós fizemos lá na brincadeira Chegou cantando Encapado e saiu cantando Cigano aqui é Testado Tá batendo fogo aqui Querendo briga Mas tá cantando Tá tudo na cerca aqui Vou Encostar ali no pardo Pra vocês verem Eu tô com Eu tô com pardo ali, rapaziada Ó Pardinho Eu botei mais afastado Ó, como vocês estão vendo O pardinho tá lá Tá trocando canto com os azuis Aqui Ó lá, ó É porque Como ele é pardo O modo dos azuis não ficar Batendo fogo Achando que é fêmeo Rapaz O azulão tá no 12 mesmo E Aquele dali é Zé Curubu Chico Botou mais afastado Um pouquinho também Zé Curubu é campeão Na carretilha Zé Curubu aqui Dá uma carretilha De mais de um minuto O bicho é Doído Esse azulão aqui É Primeiro eu mudo De pardo pra azul Rapaziada Ó, tá aí Zé Curubu Vou encostar aqui No pardinho aqui Pra vocês verem Tá trocando canto Com os azuis ali Os azulão do omo ali É Fora de sério Ó, o pardo aqui também Não Não fica pra trás não Esse pardinho aqui é meu Aqui nós trouxemos eles Na mata hoje Aqui Porque aqui Gosta de aparecer Uns azulão Aí nós estamos aqui Vendo se aparece algum Aqui Vou encostar no pardo Aqui pra vocês verem Cantando de pé Ele me viu assim Ele fica Como ele me conhece Ele fica querendo brigar O bicho é A valentia doida Afastar aqui Aí rapaziada Isso aí é pardo Trocando canto Com os azuis aí Bora rapaziada Cuida Rapaziada Que gosta Rapaziada Que gosta de campear Com azulão Hoje é Sexta-feira Hoje é dia Hoje é dia 15 Ou é 16 Dia 16 De fevereiro De 2024 A chapadinha aí Galera Ó Bem pra ali Tem um tanque Onde os azulão Gostam de estar E estão aí Na cerca E estão Chegando o couro Manda um alô Aqui pra Tamo aí Rapaziada Com os azulão Hoje como a gente Já falou Dia 16 De fevereiro De 2024 Trouxemos os azulão Pra passear aí E estão aí No 12 Menino Estão fazendo Bonito mesmo Nós vem de moto Meu parceiro Guilherme Vem com três azulão No colo Ficam Traz um Na frente E eu trago O meu pardo ali Estão aí Cantando Tamo esperando aí Pra ver se aparece Algum azulão aí Pra brigar Marreiros Mas até agora Não apareceu não Mas a gente vai esperar Mais um pouco Que eu acho Que vai aparecer Mais tarde Beleza rapaziada Se aparecer A gente vai estar Mostrando aí Rapaziada Que curte aí A campeada De azulão aí Criação de passarinho Aí Tamo junto aí Galera Sal sal E é nóis Agora fora da lei Cuida Aí não tem boca não Menino Aí bota é pra quebrar Cigando tá ali Também Pardinho tá pra lá Bora pirata Galinha